Dica de cinema do Cinecultura dessa semana é o filme Fúria, no elenco Nicolas Cage e Raquel Nichols, direção de Paco Caberras, uma ação que vale a pena conferir com censura para 12 anos. O filme conta a história de Paul Maguire, vivido por Nicolas Cage, que esteve envolvido durante muito tempo com o muro do crime, mas hoje ele tenta viver uma vida tranquila, protegendo a sua filha. Um dia, no entanto, a garota é sequestrada pelos líderes da máfia Rússia. Paul decide reunir os amigos antigamente e se vingar dos sequestradores. Fúria, com Nicolas Cage. E aí O que é isso? 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 O que é isso?